Como é que é meus putos do aço? Vamos lá para mais um vídeo e como o título indica provavelmente o último vídeo deste deste jacarezinho olhem este barulho vocês até ficam maluco e eu também, olha por isto este barulhozinho do combustão é qualquer coisa, bem como eu estava a dizer vamos lá aqui começar mais um vídeo no jacaré há muito tempo que não parecia este jacaré que viemos a recuperar de forma incrível, o carro está incrível e está tão incrível daí eu dizer que provavelmente este é o último vídeo do G40 porque este carro já levou tudo levou um tratamento de pintura como vocês nunca tinham visto no meu canal e eu creio nunca ter sido documentado aqui por canal nenhum mesmo a promenor, mesmo a chapa tirar podres, tirar vidros foi o carro mais completo que eu já fiz a nível de pintura sem dúvida e está aqui um trabalhinho de orivos como eu disse em vários episódios está aqui um trabalho de orivos a mecânica também toda feita pelo rosa compressor, distribuição tensores disques, pastilhas tubos dos travões tambores atrás é pá, eu sei lá este carro levou tudo a nível de som com o David montámos rádio alarme colunas bem, este carro digamos não falta nada ou quase nada falta uma coisa que vai ser o que a gente vai é pá olha por isto este carro é uma porubiça que vai ser o que vamos montar neste vídeo e possivelmente não vou fazer mais vídeos deste carro é pá, ou eventualmente um ou outro vídeo montar uma outra pecinha de desgaste e faço um alerta para a malta ver e se tiver igual ter atenção a isso porque de resto pá, em bom português este carro está simplesmente perfeito simplesmente fantástico agora atenção vocês fiquem por aí vou precisar da vossa ajuda porque este é um novo patrocinador do canal temos aqui uma parceria que tem tudo para correr bem vou precisar da vossa ajuda para clicarem no link deles consultarem preços etc mas agora vamos ter com o amigo rosa com o amigo rosa também tem uma novidade na oficina que nos vai dar jeito para este tema portanto não saltem nada vejam o tema todo e já vão entender estes porquês todos e pronto e vão ver o conteúdo e vão ouvir assim este carro é uma parvo isso quem nunca teve um G40 tenha quem tiver guarde o barulho o puxar o fugir o não travar o não curvar é tudo coisas boas malta é tudo coisas boas não há nada mau neste carro nada o não travar é top o não curvar é top é mesmo este carro tem uma goma é uma ginja é uma ginja que eu nem vos digo nada vá lá fiquem por aí subscrevam já deixem já o like deixem já o vosso comentário o que é que acham do carro deste barulho se concordam comigo que o G40 é só um carro fantástico agora vem mais um bocadinho já rapa já ninguém o H eu evito andar neste carro vocês veem que eu ando pouco neste carro precisamente isto é uma bomba do que era precisamente para não estragar é que eu não consigo andar com este carro sem ser nesta porvo isso segunda vou devagar vou esmagar é tão bom é tão bom vai bora lá amigo Hugo Rosa vamos arrancar com este tema senão a gente passa a dizer nisto ora já chegamos aqui a HR Garage como eu tinha dito vamos tratar da mega falha que este carro tem porque é que eu estou a dizer que é uma mega falha antes de mais diz olá amigo Rosa bom dia boa tarde boa noite ali temos um trabalhador muito ocupado que não pode comunicar connosco e aqui temos a reparação da grande falha do meu carro porque é que eu estou a dizer que é uma grande falha é porque este carro desde que eu o comprei tem exatamente os mesmos pneus olha eles estão aqui muito bonitinhos porque está assim meio de chuva então parece que eles estão todos brilhantes mas este carro não tínhamos ainda nem mudado os pneus da frente nem os pneus de trás nadinha aqui à frente temos uns Fulda provavelmente 1995 admito e aqui atrás não sei isto é uns Nexus acho que eu tinha visto é uns Nexus epá se não são de 95 vão ser de 96 ou de 97 mas estão ali tipo sabem aqueles sacos plásticos deve dar a comida parecem que saem uns sacos de plástico então aqui a Downforce que é representante máxima aqui dos pneus Torador entrou em contacto connosco enviou-nos aqui o set de 4 pneus para montarmos aqui no Jacaré pneus já bastante difíceis de achar concordas? não é fácil já achar esta medida 13 esta medida já não há muitas marcas a fazer e é difícil de encontrar 175 6013 epá para o Jacaré andar direitinho este pneu atenção não é um pneu de performance não é um pneu para andar no barrote é um pneu misto para fazer quilómetros epá um fim de semana que vocês sabem que eu não ando com este carro muitas vezes este carro é um carro de passeio ao domingo ao fim de semana coisa pouca portanto resolvemos optar por um pneu intermédio soft confortável que não vai gastar assim à maluca não é? tipo takday tipo sleek não vai gastar para muito boandos também não é assim tanto sim é um pneu mais intermédio um pneu mais caro às vezes também para nós que temos os carros parados muito tempo na garagem é pior? é um balanço é uma escolha que o pessoal tem que fazer pois e assim dá para não gastar um pneuzinho bacalhinho e para o dia a dia certamente como eu te disse há bocado também não há muitas marcas também a fazer este tipo de medida também não há muita escolha não há muita escolha não há muita escolha mas pronto vamos fazer aqui a instalação destes pneus estourador são comercializados como eu estava a dizer pela Downforce creio que é exclusivo e pá eles têm este tipo de pneus tem pneus mais performance tem mais medidas etc tem para jeeps mas já vamos mostrar isso mais à frente agora vamos fazer a montagem a desmontagem daquilo e a montagem destes e a montagem destes não has no na não ora quatro pneus fora e agora perguntam a vocês Estamos ao Iuro, vais montar pneus no rosa. Pois é, rapaziada. Olha aqui o homem com um machinho de pneus e tudo. É assim? É mais um serviço aqui na garagem? Pode ser. Temos câmara fone e fone, temos pneus e tudo. Então agora o que é que fazes aqui? Fazes montagem de pneus, calidação. O alinhamento temos de fazer numa entidade externa, mas às vezes temos necessidade de preparar carros para a inspecção que trazem pneus. Mais usados ou desgastados e aproveitamos, montamos os pneus, calibramos e se for necessário fazer o alinhamento também fazemos. Ok, fixe. Atenção, vocês quiserem adquirir esta marca, uma vez que eles mandaram para cá os pneus, o Migrosa fechou logo aqui contacto com eles e é uma marca que podem comprar aqui e montar aqui. Sim, eles têm várias marcas, uma delas é esta. Sim, sim, sim. Portanto, vocês entram em contacto aqui com o Migrosa, o Migrosa pode-vos dar a cotação e pronto. E depois vem aqui, Pumba, Pumba Neirinha e já está. Bora. Vem, siga agora montar os meus novos. Olha aí, já está, já temos aqui os 4 pneuzinhos prontos a montar, aqui nas nossas jantes BBS tinham sido todas reparadas e pintadas na Ambrocar. Aqui o Migrosa já está a tratar da instalação dos pneus já no carro. Tudo à maneira, olha para isso, caralho, ele até faz patinagem artística, caralho. Agora deixei de patinar. Pois, agora deixei, agora perco 40 cavalos. Agora perco 40 cavalos, se pode descrever. E pronto, agora sim. Era o que faltava neste carro. Já está tudo, discozinho, estava tudo. Pneu era o que faltava. E já está. Olha para isto, que coisa mal. Ficas maluco agora, com tanta perfeição. Aí está finalizado, o Migrosa já montou aqui os 4 pneus horros. O Daniel teve o dia inteiro a olhar. E agora vou-vos mostrar aqui, para adquirirem isto, ou para conhecerem mais sobre o produto, para adquirirem pode ser aqui na HR, certo? Quando ouvirem o amigo Daniel, o amigo Daniel, por norma, é que faz ali a montagem. Hoje estou de folga. Hoje estás de folga. Mas para conhecerem mais a marca, vêm aqui ao site da Downforce. Tem aqui na parte do Torador Tires, que é o que montámos aqui. Tem aqui o catálogo. Esperam um bocadinho para o catálogo abrir, que aqui a neto do rosa é cravão. E depois aqui conseguem consultar toda a gama disponível da Torador. Lembrando, eles têm aqui pneus com mais performance, mais atrito e consecutivamente mais desgaste. E tem pneus como este, que é um pneu para fazer quilómetros, mais intermédio, só para rolar. Tem também aqui pneus para a parte dos jeeps, SUVs, olha aqui, cardadozinho aqui para andar no mato. Pneus de verão, pneus de chuva, olha aqui, pneus de inverno, também estão aqui disponíveis. Winter Pro Max. Resumindo, vocês dão aqui um saltinho. E tem todo o tipo de pneus, todo o tipo de gama, todo o tipo de preços para todo o tipo de carteiras. Então vão aqui comigo rosa. Very nice. Faz aqui uma instalação mesmo, manda logo vir, instala aqui e aproveitam. Fazem uma revisãozinha, uma muda de óleo, uma distribuição e juntamente pondam um pneu que estás a ver. E a inspeção se pode estar. E a inspeção, tem tudo como na farmácia companheiros, tem tudo como na farmácia. Vai, fiquem bem, vou deixar na descrição o link da Downforce dos pneus Torador, o link da HR Garage e, se correr bem o almoço, o link do Daniel. Fiquem bem. Um grande abraço. Foi o último vídeo deste G40 em princípio. Não é que ele vai ser vendido, que não vai, mas... Rosa, não há nada a fazer aqui. Andar. Hã? Andar. Só andar. Isto foi um carrinho que não faz falta, em princípio, mais nada. Pode ser que a gente documente uma outra coisa que venha a precisar de manutenção, mas... Estão todos, vamos ver. De resto... Espero que não dê problemas, não é? Não, em princípio, há porrada que ele leva... Quer dizer, ele anda pouco, mas quando anda é sério. É fone. Vem, fiquem bem. Um grande abraço. Cliquem principalmente no link do patrocinador deste vídeo, pá, para ver se a gente consegue aqui fazer os homens terem muitas vendas, muitos cliques. O site a bombar para fazermos mais instalações e termos os carros mais direitinhos. Bem, um grande abraço e um grande gás.